Deixa seu like, se inscreva no canal, antes de começar o vídeo, é nóis, deixa seu like e fica com a intro, fica com a intro Salve, salve galera, deixa seu like, se inscreva no canal, me segue na Twitch, link te são E a gente ativa as notificações, que isso é bem importante, que ultimamente o YouTube tá péssimo, não tá notificando nenhum vídeo Tô bem desanimado hoje, tô em live na Twitch, o tempo que a gente tá me assistindo Como vocês podem ver no título aí hoje também, gente, por que eu tenho um sonho de poder me tornar um YouTube de um stream grande Mano, mas eu já contei pra vocês sobre isso aí, nos outros vídeos aí, é aqueles vídeos lá sobre aqueles vídeos muito motivacionais Mas hoje eu vou estar contando pra vocês, nesse vídeo aqui melhor, completo, pra as pessoas novas, sobre isso Por que esse vídeo aqui é novo? Por que eu quis me tornar isso? Por que? Vou contar pra vocês sobre isso, tá? Gente, primeiramente, é porque é um sonho imenso em tornar o YouTube famoso, eu quero ser famoso, é meu sonho Mas, é, todo dia fazendo vídeo aqui pro canal, tá difícil, mas é persistência, em Deus hoje a gente consegue E, desculpa aí, nesses vídeos eu estivem desanimado, porque ultimamente eu estou desanimado, tá? Mas, é isso, gente, é um sonho também, porque sempre tive um sonho de poder me tornar o YouTube Eu gosto de fazer vídeos, gosto de fazer lives na plataforma Rocha, que é Twitch, que eu posso falar por enquanto Porque o meu canal não é monetizado ainda E, mano, sempre tive um sonho de poder me tornar um YouTube grande, um YouTube grande Pra poder viver isso aqui, pra poder ajudar minha família, ter condições melhores de vida Trabalhar nisso aqui, entendeu? Muitas pessoas também não acreditam no meu sonho, ok? E a maioria das pessoas que não acreditam no meu sonho, esse é o meu sonho, certo? Eu quero fazer com que esse sonho meu dar certo Pra essas pessoas que não acreditaram no meu sonho ficar babando aí Essas pessoas que não acreditam em mim, que até falam no seu sonho, certo? E por isso que eu quero me tornar um YouTube grande, um YouTube famoso Ser reconhecido aí no Brasil, no mundo inteiro Mano, é um sonho de várias gente, né? Poder se tornar um YouTube, um YouTube grande Viver isso aqui Mano, viver uma coisa que você gosta de fazer, que é fazer vídeos, lives Interagir com o público Mano, é muito gratificante Mas, todo sonho que você tem, mano É difícil, mano Tu tem que correr atrás pra conseguir Porque, né, é só você que pode fazer isso Só você que pode conseguir o seu sonho Você e Deus Mano, você tem um sonho, mano Nunca deseja, porque tudo é possível Qualquer tipo de sonho que você tem Você consegue, tá ligado? Mas tem que correr atrás Não tem que batalhar todo dia Tem que acreditar Tem que acreditar que isso que você tá fazendo vai dar certo Às vezes eu não acredito não, mas Uma hora ou outra vai ser assim Mas tenta te abalar isso não, mas Uma hora fica desademado mesmo Tipo agora que eu tô Mas esses são momentos fáceis Na vida não é difícil, mano Na vida tem momentos difíceis E momentos fáceis da vida Uns momentos que você vai tá bom E no outro dia você vai tá com a cabeça pra baixo Outro dia você vai tá pra cima Porque a vida não é simples assim Como você pensa, entendeu família? Tudo que você tem Tudo que você quer conquistar Tudo que você quer correr atrás Tudo que você tem Tem um sonho que você tem Tipo assim, você quer comprar uma mansão, mano Tem que correr atrás de uma coisa que vai conseguir Uma coisa que você gosta de fazer Porque também não adianta você fazer a coisa forçada, entendeu? Tipo assim, você tem um sonho Você quer crescer em um minuto pra outro Não é bem assim, mano É questão de tempo, tá ligado? É persistência aí Batalhar, batalhar, batalhar Até uma hora você conseguir, mano Porque Uma hora ou outra Você vai conseguir, mano Porque Se você batalha todo dia Se você tá todo dia batalhando Todo dia você tá fazendo coisa certa Que é pra fazer Que é pra você conseguir o seu sonho Nem sem seu sonho Isso é pra outras coisas também Se você tá batalhando certo Todo dia batalhar Isso uma hora ou outra vai dar certo E uma hora ou outra você vai poder crescer E uma hora ou outra você vai conseguir seu sonho Mas é isso aí, gente Nunca desiste dos seus sonhos Porque uma hora ou outra você vai conseguir Basta ter persistência Fé em Deus, né? Esses são os princípios É... Dessa meta aí sua aí Pra você O que você quiser Vencer na vida E o que você quiser conseguir Entendeu? Mano, mas é isso, gente Porque Esse aqui é meu sonho, sabe? Aos poucos a gente vai crescendo Aos poucos a gente vai conseguindo Mas Mano Se vocês aí que tá na tela aí Me assistindo agora Se cada um compartilhar o vídeo Pra cada uma pessoa Assim vai espalhando Pra cada um Uma hora ou outra Se o canal vai tipo assim Bombar, mas explodir, entendeu? Mas só vocês aí que podem ajudar a gente também Só vocês podem me ajudar Mano Sem... É... Gratidão, tá? Vocês aí Me assistindo todo dia Me... Quero que vocês deixem bastante like Não se esqueçam de ativar a notificação Porque o YouTube não tá notificando, tá? Compartilha pra vocês amigos Pra você... Tá aqui Todo mundo aí E mano Só vocês podem ajudar a vida de um stream E de um YouTube mudar Vocês aí que estão assistindo aí Vocês podem mudar, gente Mas se todo mundo compartilhar com os amigos No Instagram Cada uma pessoa assim Mano, vai dar demais, tá gente? Porque é um sonho Na vida é difícil, né? É difícil Eu tenho um sonho disso aí, tá? Então é isso, gente Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Link da edição E até a próxima E até a próxima